Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês E antes de começar o vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês o que a Blue Sky Aqui ó, Blue Sky Informática mandou pra mim Esse item aqui vai tá aí na descrição, muito barato, cara, muito barato E eu acho que vocês vão gostar pra caramba, ó Isso aqui é um mousepad Aqui ó, mousepad Eu acho que é Ryze Gaming Alguma coisa assim E esse meu aqui é o tamanho G É o modelo da AK47 Olha que mousepad lindo, cara Muito foda, muito top O meu tava muito velho Vou mostrar pra vocês aqui Olha o estado do meu mousepad, cara Era muito bom no começo, ó Mas tava todo fodido, todo fodido Já tava todo rasgado a pelezinha dele Eu só conseguia jogar com o mouse aqui no meio, ó Então tava muito ruim de conseguir jogar Então eu ganhei esse da Blue Sky Olha, ele é maior Ele consegue ser maior ainda Tanto na altura Como na largura Ele consegue ser maior Então eu já vou testar nessa partida Esse novo mousepad Ele vai tá aí na descrição, cara Esse daqui, pra vocês terem uma noção Eu comprei ele de R$100 Ele é menor E esse aqui Se você entrar nesse link aí Que tá na descrição Ele vai tá Menos da metade desse valor Não vou dizer o valor exato Mas vai tá menos da metade do valor desse Sendo um mousepad muito maior E também de grande quantidade De grande qualidade É um mousepad gamer Então, muito foda Olha aí, velho Ficou muito foda Muito top Vou mostrar pra vocês ali Como é que ficou Na minha mesa aqui Artesanal Foi eu que fiz essa mesa Depois eu vou mostrar pra vocês O meu setup Eu tô esperando chegar Uma coisa que eu vou ganhar aí Aí eu vou mostrar o meu setup Muito foda Então, super indico Primeiro link na descrição Esse é o G Tem o link aí Do G e do M Olha como é que ficou A movimentação aí, ó Cara, ficou a mesa toda Muito foda Ficou muito bom É... A minha movimentação Tava só aqui, ó Só no meio Tava muito ruim Então, agora Vai dar pra dar uma jogada Bem melhor Ele é bem liso, ó É game e tal É grosso aqui, ó Na lateral Gostei pra caralho Fala aí, galera Beleza? Lando aqui com mais um vídeo do canal Agora nós vamos testar a Sense E eu tô aqui no Bombe B de Viúva Negra Nós estamos aqui de GR Eu vou ficar marcando aqui o Bombe Seguinte, a minha Sense Ela era 9 Eu baixei pra 5 Porque O mousepad é bem diferente Entendeu? Então, se o mousepad é diferente Ele altera a sensibilidade Por isso que Quando a galera fala Ah, qual a tua sensibilidade? Eu quero jogar a mesma sensibilidade que você Cara, isso não existe Isso não existe Depende do teu mouse Depende do teu... Do teu mousepad Depende da DPI Depende de um monte de coisa Entendeu? Opa Ah, o moleque ali do meu time na moca Eita, cuzão Moleque não... Você é louco, meu irmão Esse cara não deixa nada, meu Opa Beleza? Então bora Bora já pegar esse cara do fundo aqui, ó Tem o cara no fundo aqui, tá ligado? Já vamos dar aquele dedão Tá ligado? Nasceu agora ele O cara falou Entenderam? É mais ou menos isso Depende muito do seu mouse Depende muito da sua DPI Depende do seu mousepad Se ele é speed Se ele é control E esse mousepad Em si é muito bom Eita, cuzão Esse papo é a mesma desgraça Caralho, meu Que time monstro é esse? Meu Deus Isso aí, time Salve! Já queria mandar um salve pra galera que tá na sala aí, galera Tamo junto Quanto é nóis Pois é, galera Então Se você quer Aprender A... Aprender não, né? Configurar A sua sensibilidade Você tem que Entra no modo bot A minha opinião Entra no modo bot Que é mais suave Entra no modo bot Aí E fica tentando Fazer essa puxada de mira Caralho, velho Que merda, velho Caralho, moleque Que dedão foi esse, meu Deus Ó, tem um aqui fundo Então vamos dar só uma bala nele Só uma bala Entendeu? Tenta fazer isso Tenta Essas puxadas Toma É nóis, moleque Tenta ver essa puxada aqui, ó Depende do tamanho do seu mousepad Pra você saber a velocidade Que o mouse tem que puxar Agora o meu mousepad Ele é grande Então eu tenho a possibilidade De trabalhar com DPI Com sense baixa Com sense baixa Entendeu? Ó Eu tenho todo o mousepad Pra trabalhar Então é tranquilo Já quem Já quem tem o mousepad pequeno Tem que deixar a velocidade Caralho, moleque monstro Tem que deixar a sensibilidade Quem tem o mousepad pequeno Tem que deixar Eita Eita, cuzão O cara tá lá na B Toma O cara que tem o mousepad pequeno Ele tem que deixar a sensibilidade Um pouco alta Entendeu? Porque ele não tem muito O que tá Que tá movimentando Como tá movimentando É mais ou menos isso Vocês entenderam, né? Eu tomo Eita, cuzão Tiraram meu capacete Um de HP Porra Ai, caralho 2B apelaram, filho 2B, 2B Vai pegar a costa O time todo, moleque Pois é Essa questão de DPI A minha DPI Hoje Eu utilizo 700 O... A minha sense Eu tô utilizando O 5 Depois que eu troquei Esse mousepad Esse mousepad é muito bom Opa Esse mousepad é muito bom Ele é um pouco mais rápido Do que o outro que eu tinha É... Mas eu consigo Tô conseguindo Na realidade Me adaptar Porque qualquer alteração Que você faz Cara De mouse De mousepad De sensibilidade Você tem que se adaptar Mesmo que seja Pro mousepad melhor Pro mouse melhor Você tem que se adaptar Entendeu? Porque é uma diferença Na sua jogabilidade Então Eu super indico Esse mousepad Muito bom Ele é grandão Você consegue trabalhar Bastante a movimentação E... O meu mouse Hoje é um DFA De 2014 Vamos jogar Vamos rushar Esse fundo aqui Vamos tentar pegar Uns kills aqui Vamos que vamos Pra encerrar Acabou Cansei dessa partida Caralho Moleque Que... Que tijolada Caga Ó o moleque Caga Caga mesmo Eita Porra foi essa Opa Peguei dois Hein Um fundo E um varanda Caralho Que bala Moleque Ah era o meu time Que tava na varanda Que bala foi essa Tirei nada Do outro cara Pois é galera Essa questão de sensibilidade E adaptação Entra no modo Bot Até você achar A sua sensibilidade Ideal É paciência mesmo É você Tentar Entendeu? Tentar configurar Não adianta nada Você dizer assim Ah minha consciência Tá boa Quando eu comecei a jogar Crossfire Eu jogava na Sense 100 Que é o padrão Que vem Entendeu? E eu jogava de boa Na Sense 100 E eu achava Que era a minha Sense Era a melhor Sense Que eu tinha Aí quando eu comecei A ver a galera Dando dicas Que quanto mais baixa A Sense Era melhor Aí eu fui tentar baixar E foi muito difícil No começo De se adaptar Platina 4 Hein moleque Platina 4 moleque Aí foi muito difícil Se adaptar Porém Eu consegui me adaptar De boa É E a Sense Agora eu sempre uso Menos de 10 E é muito melhor Entendeu? Galera Eu queria agradecer A todo mundo Que assistiu até aqui Não esquece de deixar O seu like O índice de like Tá muito baixo Galera Vamos deixar o seu like Aí me ajuda Pra caramba É E outra coisa Eu vi nos comentários Que a galera Tava falando Que o meu KD Aqui ó Tá 2.22 Que era porque Eu tinha A Caxamas Que tirava O KD Que zerava O KD E não é Galera Eu não tenho A Caxamas Nessa 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 conta E não tem Nenhuma das duas Na realidade Essa é a Mitumito Eu só tenho Essas duas Vips Na Mitumito E na lenda Tamo junto Eu não tenho A Caxamas Pra zerar o KD Então Esse KD lixo Aqui de 2.22 Que eu tô É No braço É na jogada Filho E eu tô no rank 10 mil Só tem monstro Aí os caras Já tão lá Diamante 6 Mas eu vou pegar Diamante já já É nóis galera Tamo junto Espero que você tenha Gostado do vídeo Não esquece de deixar O seu like Compartilha com o amigo Se você tem alguma dúvida De mousepad De DPI De mouse Esse tipo de coisa Que vai ajudar bastante É nóis Tamo junto Valeu Fui Já pensou em receber Seu ZP na hora? Aqui na Mult É simples e rápido Você deposita O valor do ZP E já recebe O código do TS Na hora E ainda concorre A jogar comigo Vem pra Mult